Bom, então fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Com o meteorite de volta com mais uma parte aqui da série do Televisão de Offset da Link to the Past, e vamos lá. Eu acho que antes de eu ir no castelo, eu vou subir lá na Torre de Era de novo. Pra pegar o poder que eu havia falado pra vocês, que ele vai ser útil até, porém não é necessário fazer isso agora pra quem não quiser, né? Deixa eu ver se eu tô indo... Opa, sim, né? Só tenho que fazer o caminho correto, né? Eu estava andando ao contrário do caminho que eu deveria fazer. Vamos lá. Opa, fechei na parede. Tá, mas não vamos perder muito tempo com esses caras aqui, vamos passar correndo por essas partes. Se bem que tem esse bichinho chato aqui, né? Aí. O chato é que tem que subir tudo aquilo lá de novo, porém... Eu não sei ele até, pessoal, é um golpe magia preferido e bem bom. Golpe da espada, vai! Vamos lá, fazer o mesmo caminho aqui, pessoal, que a gente já fez antes. Opa! 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 É pra cá mesmo? Isso mesmo! Tá certo! Vamos faltar um pouco, então. Opa! Ops tá dando umas travadinhas aí, já se apresentou. Beleza! Quase lá! Vim pra cá, subir aqui... Ah, aqui é a mesma escolha. Entrar no portalzinho aqui. E agora que a gente tem a... Opa! Calma lá! É bugado, isso é! É bugado, isso é! Ué! Eu acho que eu me esqueci... De pegar o... A pérola lá? Bom, depois eu vejo isso. Então, não é nem importante pra agora mesmo. Só usar o espelho aqui... Opa! Botão errado. Beleza. E vamos utilizar o livro de Mudor aqui então. Segura a espada Mestre e ele terá uma magia éter. Então tá, aqui tá ela. Yeah! Ganhamos! Este é o medalhão éter. Sua magia controla a atmosfera superior. E os ventos polares. Certo. Vamos dar um teste aqui nela. Mas antes, pessoal... Eu vou dar uma cortadinha aqui no vídeo. Pra ver se eu não me esqueci de pegar o item aqui. Ou essa é parte da história mesmo. Mas... Já volto aí, pessoal. Vou dar ali aquela cortadinha no vídeo e já volto. Bom, pessoal. Voltei aqui... Nessa parte aqui que tem o baú. Que por algum motivo eu acabei me esquecendo de pegar ele. Mas... Beleza. Vamos pegar. Porque é muito necessário ter ele. Principalmente depois que a gente... Chegar lá em Hirurikasu. E fazer o que tem que fazer lá. E... Mas vamos fazer isso agora. Aqui. Pra pegar aquele baú assim que acionar aqui. E cair no buraco aqui. E está feito aqui. Está o item. Você encontrou a pérola da lua. Ela protegerá você... A forma do herói. Na força dourada. Certo. Agora a gente já pode utilizar o espelho e cair fora daqui. Beleza. Certo. Agora vamos ter que descer lá tudo de novo. Dá aquela conferida aqui. Certo. Agora a forma não muda mais. Opa! Sai da frente, pô! Passar por aqui, já que vem aqui. Não tem tantos bichos aqui. E vamos utilizar o espelho aqui então. Lembrando que se vocês teleportarem em cima de alguma pedra ou algo do tipo. Eu acho que vocês vão teleportar de volta. Estou falando errado, mas acertei mesmo assim. O bom é que a range dessa magia aí da espada é bem grande, né? Aqui, adoro aquele ataquezinho. Nossa! Que o que eu fiz, rapaz! Eu mesmo me trollei. Certo. Parar aqui no finalzinho. Nossa! Nossa! Tô zoando! Tô zoando, pessoal! Tá, uma vez é humana. Duas já é burrice. Beleza. Agora vamos para onde a gente tem que ir. Que é lá no Heroicastler. E vamos botar aqui, ó. No fim, ó. Eu ia testar e não testei, né? Então vamos testar magia agora. Aí. Yeah! Tenta picar todo mundo. Já era. Porém, gasta uma quantidade considerada de magia, né? Acho que eu vou pegar o caminho aqui de baixo aqui. Vai atrás do Heroicastler, vai. Ah, não pegou. Aí. Opa! Vamos simbora! Chega! Opa! 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 Tá chegando Zelda! Aí. Todo mundo tá contra nós, né? Jogando bombas e tudo mais, com os telhados. Vai, vai. Oh, Fraps. Não, não, não sacaninha aí a gameplay, não. Ó. Aí, voltou normal. Beleza. Então voltamos aqui. Agora, nosso objetivo vai ser pra cá. Lembrando que a gente poderia ter vindo por aqui lá, logo no começo. Porém, sem a espada mestra, a gente não conseguiria detonar esse mecanismo aqui. Só dar ali um ataque com a espada mestra e pronto. Agora, vamos adentrar na parte superior do castelo. E vamos lá então. Vamos. Chegar utilizando aqui o ataque especial. Lembrando que eles não ficam... Tem um tempo limite, pessoal. Então... Nossa, é sério que ele atravessou uma paredinha ali? Pronto. Então, vamos. Vamos pegar o boomerangue aqui vai. Certo. Bom, eu tenho espaço assim, quer dizer, eu não tenho já. Então... Vamos prosseguir né. Essa musiquinha aqui. Meia tenebrosa. Opa. De lado não, cara. Certo. Carregou todo o mesmo jeito. Magia boa! Agora posso usar mais magia. Bom, aqui eu vou ter que pegar o Lampião, pelo visto, né? Cadê o Lampião? Aqui. Aí fica bem mais fácil assim, para passar o labirinto. Lembra que pode ativar um lado ali de fora, né? Não precisa estar 100%. Aí, cara, vai no meu rangezinho aqui de longe mesmo. Aí, a chave. Bom. Opa, acabou a luz. Então, vamos jogar mais aqui. Opa, tem que ser de lado. Certo. Então, é ali na porta mesmo que a gente tem que ir. Isso, aqui mesmo. E vamos usar para ser densidão. Aqui não vai ter nenhum índice especial, é mais seguir em frente. Se vocês quiserem, a maioria dos inimigos pode evitar. Opa. Nossa, eu não vi aquele ali, cara. Estou cego, é? Bom. Perdi meu ataque especialzinho com isso aí, né? Mas beleza. Pelo menos com a espada dá mais vana. É... Para cá? Ah, ali. Aqui, eles vão tentar empurrar o buraco. Evitar cair, então. Então, é mais fácil ir matando eles mesmos. Principalmente o tirão de arro. Acionei alguma coisa aqui, eu não me lembro. Mas vamos prosseguir aqui. Deixa eu dar uma iluminadinha aqui, pelo menos. Aí. Bom, vou ter... Nossa. Devei aquela flechada para tirar o meu ataque. Tem, rebate no escudo. Vamos lá, subindo mais. 5F. 5F. Vamos ver bem, Link. Vai. Tirando no escudo. Opa. A questão é que eles têm mais vida só. Até que o dano não... Agora que a gente tem bastante coração, não é considerado o dano deles. Vamos ver aqui. Escute bem, Link. Mesmo com a espada Mestre, não podes causar danos físicos no mago. Ache um modo de devolver a magia para ele. E esse modo todo mundo já sabe, né pessoal? Porém, não vou dar spoilers. Vamos chegar até lá o final. Ah, falta pouco. Falta menos que faltava antes. Tirar dois jarro aqui já é o suficiente. Vamos ver se eu consigo achar um coração aqui ainda. Ah, sério que... Ah, olha só no último. Vamos lá. Bom, aqui eu vou apelar, já que eu fui lá buscar. Então vamos utilizar. Esse aqui facilita bastante a nossa passagem por aqui, né? Já que eles são bastante inimigos. Claro que vocês poderiam passar direto, Link. Era só desviar mesmo? Ah, é. Vamos lá, mais um andar então. Certo. Aqui, empurrar aqui. E passar. Se quiser pode ir direto, como eu falei, né? A porta está aberta ali. Vamos lá. Ah, aqui é chato. Então vou procurar atacar com a Sparrange daqui, né? Com ataque de estrelinhas. Já que o caminho é bem curto. E vamos subir e subir de novo. E chegamos. Nós chegamos numa boa hora, né? Mas... Vamos lá. Beleza, beleza. E então ele vai mandar a Zelda lá para o Dark World, como é chamado. Chegamos tarde demais novamente. Na verdade ele estava esperando, né? Clássica coisa de malvado. Ah, certo. Com isso, nosso trabalho vai ser bem maior agora. Mas vamos lá. Já que ele fez isso, não vamos deixar isso de graça, né pessoal? Ataca a cortina aqui. Deixa eu ver aqui se eu vou ter algum item aqui. Eu acho que não. Bom, deixa aqui só para... Vou sentar, né? Deixa a magia aí. Então tá. Chegamos, pessoal. Como viesse para dizer que gosta de destruir bem, quem sabe eu realizo o seu desejo. Aqui eu esquema o pessoal e rebatei a magia dele de volta. Aí. Quando ele for atacar é só dar uma espadada. Pronto. Lembrando que quando ele ficar bem no centro, você procurar evitar que ele fique no meio. Porque ele vai soltar uns raios que vai atingir aqui. Vamos lá. De vez em quando ele varia umas magias também. Que ao invés dessa magia ele solta um negocinho azul. Que ela vai... Não tem como rebater essa aí mesmo. Não tem como rebater para ele. Aí. Pronto. Lembrando que não dá para dar espadada nele. É só rebater na magia mesmo. Vamos lá. É bem tranquilo, chefe. É só questão disso. Saber o que tem que fazer, né? E rebater a magia. Vai atacar. Aê. Quando... O bom é que nosso escudo defende. Aí. Vai dar o ataque de raio. Ataca a outra, né, pô. Aê. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, garraim. Tá, tá apelando já, cara. Tá, bom. Agora vai dar trovão? Não, não vai dar, não. Nossa, mas não vai atirar a magia para me rebater? Bom, agora deve ser trovão. Quando ele não mira para você, esse aqui é o trovão. Aê. Bem. Goste do herói verdadeiro que você é. Mas não estou pronto para ser destruído. E levarei ao mundo escuro. Certo. Ah, não, 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 não. Bom, ele vai nos mandar para o Dark World. Como a gente já esteve aqui e temos a Pedra da Lua, estamos normal. Por isso que eu falei que era essencial eu ir voltar lá na Torre de Era e pegar, porque eu não tinha pego, tinha me esquecido. Bom. Aos Arrascala aí falando com a gente. Agora eu vou contar mais um pouco aí da história, o que a gente tem que fazer e tudo mais. Se não engano... Cara, pessoal, para quem souber da história aí, eu sei que essa Link do Tempache, se não me engano, da Timeline, que é no caso o Link perdendo para o Ganon, né, na Ocarina of Time. Então, esse aqui seria aquele Riruli. Aquele... Riruli? Porque o Ganon dominou e fez o desejo dele, né. Aí ficou tudo Dark. Nossa, olha só o Freps aí. O Freps fazendo presença, né, como sempre. Ainda bem que não falta muito aqui até eu terminar o vídeo. Eu queria fazer algumas coisinhas a mais ainda, mas... Pelo visto, por causa do Freps eu vou ter que terminar o vídeo aqui, né, pessoal. Certo. Agora vamos carregar aí. E nosso ataque jogatório, porém não vamos se teletransportar. Bom, eu acho que eu vou ter que finalizar o vídeo por aqui, pessoal. Bom, se eu não me engano, tem um coração por aqui. Antes de eu finalizar o vídeo, eu vou pegar o coração... Ali está, aqui o Freps resolveu, né. Caiu o FPS bastante. Ae. Certo. Bom, acho que não vou ter condições mesmo, pessoal. Acho que eu vou ter. Eu não queria finalizar o vídeo por aqui. Vamos ver. Vamos ver se vai... Opa. Lembrando de evitar tomar danos desses monstros, pessoal. Porque bastante... A grande maioria deles tira 4 corações de vida. Então, fiquem espertos aí, pessoal. Antes de eu ir para o objetivo, eu vou desenhar o caminho... Para cá. Que vai ter um... Se não me engano, tem um item para pegar para cá. Um item não. Uma outra magia. Agora que eu me lembrei. Uma outra magia, sim. E essa magia a gente vai prestar mais tarde. Então, eu já vou aproveitar a ocasião... E pegar o item lá. Oh, Freps. Não faz isso, não, pô. Bota pouco para terminar o vídeo já, cara. Relaxa aí. Eu também estou com calor aqui, cara. Mas vamos lá, pô. Ah, essas pedrinhas que ficam vivas. Aqui é aquele esquema, né? Quebrar. Essa plaquinha aqui, isso tem o quê? Ah, tá. Beleza. É bem próximo ali ao antigo Lago dos Horas. Vamos cair aqui direto. Vamos cair aqui direto. Eu tenho que pegar... Opa, peraí. Só dar uma lida aqui na placa? Só dar uma... Ah, muito surei quem jogar algo no meu círculo de pedra. Bom, beleza. Vocês já viram a dica, né? Opa, pegar a pedra aqui e jogar lá. Pronto. Agora, interrompemos o descanso dele, né? Foi você que me perturbou o meu sono. Eu te darei se você for embora. Certo. Com certeza. E aí? Mais uma. Isto é o Medelon Tremor. Sua magia faz a terra tremer e derrotar os inimigos mais próximos. Certo. Então, agora vamos ao nosso objetivo. Eu me esqueci até de abrir o mapa pra vocês verem. E lá está o número 1. E é pra onde a gente vai lá mesmo. A nossa primeira dungeon. Ah, eu vou chamar de dungeon agora porque não são palácios, né? São calabouços agora. Já que a gente está no Dark World, né, pô? Não vou perder muito tempo aqui com os inimigos, não. Só vamos fazer o caminho rapidamente até lá. Eu vou terminar o vídeo lá na entrada. Como sempre, de costume. Só. Ah, tá nada demais, não. O cara vende o escudinho pequeno, é? Podia vender o grande, pelo menos. Vamos lá. Passar correndo aqui. E o Fraps ainda está travando. Não sei porquê. Bom, eu vou evitar esses inimigos aí, né? São fortes e tudo mais. Então, vamos fazer o caminho direto aqui. Ainda mais com o Fraps ajudando aí. Então, não vou perder muito tempo, não. Opa. Bom, pelo menos a bomba daquele bicho ali não vai gastar muita vida. Aqui. Pode ter alguma coisa pra cá? Ah, sim. Opa. Um arbusto? Ah, tá. Vai contar mais coisa aí da história? Então, o que quiser aí... Só dá aquela paradinha no vídeo, né? Certo, certo. Vamos ver o que tem pra cá. Não é nada? Ah, bom. Tem uns coraçãozinhos. Então, tranquilo. Então, vamos lá. Oh, Fraps. Nossa, chegou a zerar, é? Fé. Vamos lá, vamos lá. Falta pouco. Vamos lá. Passar pra aqui. Subir aqui. Lembrando que nesses labirintinhos aqui vai ter esses pontinhos aí que ajudam... Nossa. Pelo caminho correto. E trancou no nível FPS aí, né? Bom, faltou 60, então vamos lá. Ficando pra cá. Eu acho que é esse aqui mesmo, aqui. É... Pra cá. Como vocês viram, eu tô seguindo ali os pontinhos, né? E... Aqui. E... Tem um macaco no seguindo. Eu sou o Kiki, o macaco Kiki. Eu amo Rubis. Quês me darem apenas 10 Rubis? Mas que obrigação, pessoal. Tem que dar os 10 Rubis pra ele. Kiki, que boa escolha. Eu acompanharei você por enquanto. Kiki, Kiki. Que... Pois, quando a gente chegar lá na... Na entrada da Dungeon. Ah, sim. Me esqueci desse detalhe. Eu não posso levar dano. Então, tem que fazer o caminho aqui de volta. Bom, aqui tá ele. Então, vou ter que dar mais 10 Rubis. Então, não cometa o erro que eu cometi. Tem que mostrar aí um pouco pra falar, mas... Beleza. A gente precisa vir com ele até a entrada, porque... Ele vai pedir 100 Rubis pra abrir a entrada. E como a gente... A única opção que a gente tem é essa, pessoal. Se você me der essa opção, eu abro a porta de você. Bom. Não estamos fazendo nada com o Rubis mesmo. Mande abrir isso. Abrir sozinho não tem como mesmo. Agora... Ainda vai ele. E pronto. Aberta a porta. Nós... E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostou, deixa aquele like de boa, né? E se quiser, pode dar aquela comentada também no vídeo. E espero vocês, então, até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau